A Amália Recordar algum momento especial com a Sra. Maldonado? Tantos momentos especiais Por essa Itália fora Por essa França por todo o mundo. Eu gostava muito da Amália, mesmo. A Amália é para mim, é uma diva, não acaba mais. Mais uma homenagem à Amália Rodrigues no dia em que a fadista se merevia 86 anos. Muitos artistas prestaram o seu tributo com o objetivo de manter viva a obra de Amália Rodrigues. Com Lisboa e o Tejo aos pés, todos os anos a 23 de Julho, canta-se Amália no Panteão. Amália Rodrigues. A maior fadista que houve em Portugal foi a Amália e gostava muito dos fardos da Amália. Sempre gostei, adorei. A Amália, para mim, é daquelas pessoas, e são poucas, nunca acabam. A igreja é um ídolo na minha vida. Mais uma homenagem à Amália Rodrigues no dia em que a fadista se merevia 86 anos. Muitos artistas prestaram o seu tributo com o objetivo de manter viva a obra de Amália Rodrigues. Com Lisboa e o Tejo aos pés, todos os anos a 23 de Julho, canta-se Amália no Panteão. A Amália interiorizada, precisamente por essa interiorização, é que eu estou sempre, todos os dias, comendo da Amália.